Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Rapper Xtentacion é assassinado nos Estados Unidos. Rapper americano Xtentacion, que rapidamente alcançou a fama com dois álbuns de sucesso. Foi assassinado a queima-roupa há 20 anos, em plena luz do dia, na Flórida, Ewa. Na tarde de segunda-feira, 18, Xtentacion, nascido Jesse Onfroy, saía de uma concessionária de motos quando dois homens armados se aproximaram do carro dele. Pelo menos um deles atirou no Rapper. O crime ocorreu em plena luz do dia numa das ruas de Deerfieldate, a 69 quilômetros de Miami. O chefe da polícia do condado de Broard disse que, depois do ataque, os dois suspeitos fugiram numa SUV de cor escura. Os investigadores acreditam que o Rapper pode ter sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Um vídeo postado nas redes sociais mostra aparentemente o corpo de Onfroy dentro do seu carro. A polícia diz que Onfroy foi levado a um hospital, onde morreu. Ele era descrito como um artista polêmico e enfrentava acusações de violência doméstica. Xtentacion primeiro atraiu atenção e público ao divulgar suas próprias músicas no site SoundCloud. Ganhou fome e elogios pelo talento inovador. Com sua morte, astros do hip-hop fizeram homenagens a Onfroy. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.